O Hospital Moriá, na zona sul de São Paulo, criou um posto de atendimento avançado para pessoas suspeitas de estarem com a Covid-19. O objetivo é evitar a chamada contaminação cruzada de pacientes que estão com outras doenças e vão até a unidade para atendimento ou já estão internados. Um exército de 30 trabalhadores em ritmo acelerado. Em menos de dois dias, a unidade de atendimento especializado foi construída no estacionamento do Hospital Moriá. São quatro salas para receber até 1.500 pessoas por semana. Todas têm ar-condicionado, mas as janelas vão ficar abertas para evitar que o vírus se espalhe. A ideia é que os pacientes com suspeita de coronavírus sequer se aproximem do prédio principal. Mais de 50 metros separam a entrada do hospital da unidade de atendimento especializado. Aqui eles vão passar por triagem, consulta e, se necessário, realizar exames. E dessa forma, os médicos conseguem garantir que não haverá contaminação cruzada com os outros pacientes. Isso traz segurança e garantia aos pacientes que já frequentam o hospital. E para os pacientes que têm a doença do Covid, dele ter um tratamento especializado, rápido, eficiente e direcionado para esses pacientes portadores do Covid-19. O hospital também isolou uma área com 11 leitos apenas para internação de casos com Covid-19. A unidade de atendimento especializado começa a receber o público na próxima segunda-feira. Se a demanda crescer, ela pode ser rapidamente ampliada também no estacionamento. Se necessário, o hospital já está dimensionando e em mais 48 horas já vai estar pronto para o atendimento desses pacientes. Obrigado. 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 Obrigado.